E um rapaz levou um tiro no pescoço durante uma ação que aconteceu em uma barbearia. Ele conseguiu chegar a pé até a unidade de saúde. Uma UPA pediu socorro, contou quem atirou, mas infelizmente ele não conseguiu sobreviver. Veja só. Uma câmera de segurança registrou a vítima saindo da barbearia onde o crime aconteceu. Ferido por um tiro no pescoço, o rapaz foi caminhando até a unidade de pronto atendimento. Veja o momento em que ele chega na UPA. Foram poucos segundos até ele cair no chão. Ele recebeu atendimento, mas não resistiu e morreu. O homicídio aconteceu no final de semana em Sarandi. O autor já foi identificado. É um adolescente que se apresentou na delegacia. No dia 29, sexta-feira, por volta de 18h30, a vítima, o Nicolas, deu entrada na UPA de Sarandi, vítima de um disparo de arma de fogo no pescoço. Depois de algumas horas ele veio a falecer. A equipe iniciou ali a investigação, as diligências. Conseguimos apurar que o fato ocorreu em uma barbearia ali próxima à UPA. E hoje, na manhã de hoje, o autor se apresentou aqui na delegacia, acompanhado de seu advogado, onde ele apresentou a arma de fogo utilizada. E aqui ele informou que ocorreu um desentendimento. Ali dentro da barbearia, ele disse que a vítima estava transtornada, alterada, provavelmente pelo uso de drogas. E ali pediu a ele dinheiro, estava pedindo alguma coisa a ele. Ele não quis, quis que a pessoa saísse do estabelecimento. A pessoa não quis sair. Eles entraram em luta corporal. Ele tinha essa arma que ficava com ele lá na barbearia. Então ele efetua um disparo no pescoço. Dá para ver na imagem que a vítima sai, a vítima do disparo, ela sai em direção à UPA e o autor sai logo depois em outra direção. O procedimento aqui, tendo em vista que é um menor de idade o autor do disparo, do tiro, o procedimento vai ser encaminhado agora ao Ministério Público, que vai decidir sobre o oferecimento ou não de uma representação contra o adolescente na justiça. A arma e munições foram apreendidas. O caso agora segue com a justiça. O adolescente alega a legítima defesa. Isso porque o homem que morreu invadiu a barbearia onde ele trabalha. A vítima do disparo era monitorada por tornozeleira eletrônica. A vítima estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica, saiu da prisão há aproximadamente 30 dias, tinha pouco tempo. E segundo o relato da própria mãe, no dia do fato, algumas horas antes, ele estava em casa e estaria ali também bem transtornado, porém que ele sai, o que bate com as informações passadas ali pelo autor do disparo. que possivelmente a vítima ali estava alterada pelo uso de drogas. Doutor, trazendo as informações dessa ocorrência e complementando tudo que a gente já esperava que fosse acontecer. Afinal, a polícia em Sarandim sempre dá resposta rápida contra a bandidagem que vem agindo. Mas a imagem impressionante do rapaz se dirigindo até a unidade de pronto atendimento para pedir ajuda e contar o que ia acontecer.